Fala ninjas, aqui fala ninjp2000 Ah galera estamos aqui para mais um vídeo Um vídeo galera E hoje galera E hoje galera como é que é mesmo Eu fiz um vídeo com meu irmão Mas com meu primo e não deu muito certo Muito certo então Então eu não decidi não postar Então eu decidi não postar Então o que agora eu vou fazer Eu vou falar tudo o que a gente fez Bem simples A gente ia ter uma aventura pelo nether Eu dei alguns itens para ele De ferro Ferro também escondi Que agora eu já desescondi Quem não estava doido de me roubar Eu estou fundo é direito encantado E botei o nome dos meus animais A daqui é a yellow E daqui é o Alvin É o Alvin que é o nome do meu cachorro da vida real E daqui é o Blue Esse daqui é o Spike E daqui é o Spike É a homenagem ao Spike Do Browstace Browstace Por causa que ele é verde Que nem um cacto E daqui é o trovão Trovão não mais clássico Para animar Para cavalo Trovão Ah galera Não duvida minha forma de frango Eu esqueci Como explicava Eu fiz uma apimoradinha nela Eu me lembrei quando estava apimorando Acabou de funcionar Bem simples A galinha bota ovo Ela desce para esses ropes Vai para esse ajetor E aqui que está o segredo Tem esse meu bloco E essa lava Lava Esse meu bloco Não deixe que ele queime os itens Os itens e as galinhas Ocupam o meu bloco Porque quando elas quecem Elas ocupam o bloco inteiro Então elas queimam Elas queimam E eu fiz esse mini circuito Aqui que é bem simples Simples Tem Tem O é Repetidor O Comparador Ele consegue ver Que quando tem algum objeto Dentro de algum tipo de um rope Algum baú E aí ele vai emitir um sinal E esse Sinal vai ser ampliado Por esse comparador Comparador que vai vir para esse 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 outro comparador Que vai É ampliado para Esse Repetidor Que vai ser Que vai Que vai Para esse comparador Que vai criar um loop infinito Esse Looper infinito Vai vir para cá E vai ativar esse pistão Esse pistão Acabar jogando os ovos Os ovos Os ovos E tem Tens de Galinha E aí Esse rope consegue pegar Pegar e vem aqui Para o baú Mas hoje que vamos Vamos fazer Nós vamos tentar Atrás Do Qual tem O fundário Deixa eu Antes fazer aqui Uma Coisinha aqui Rápida Galera Eu já estou pensando Em uma decoração Para aquela farm Ali O que é que eu quero fazer Fazer Uns Dois livros Dois livros Que eu tenho sorte de Aí desce Aí desci E eu esqueci Do lápis Azul Tem um pack Aqui De lápis E meu irmão Ficou com o maior Para do meu Minésio Eu vou Dediquei Me devolva Me devolva Vou Aqui Vou pegar Isso Espinhos Proteção E Empelamento Afiação Proteção Eu vou Botar uma Afiação Na minha Espada Que eu Vou Precisar Mas Mas Galera Eu Todo Eu Todo Vídeo Vou Encantar Um Livro Um Livro Que eu Coloco Essa Proteção Aqui Proteção 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 Contra explosões Proteção Contra fogo Que é da lenta Inquebrável Acho que eu Vim cá Até meu peitoral Com Com Proteção Em pressão Minhas Proteção Hoje Por que Não Tá Indo Ah Deve Ser Por Cosa Que Eu Tenho Que Andar Uma Inventária Hoje Não Dá Só A A Droga Vamos lá. Vamos lá. Afeação, repulsão, karma. Vai, vem logo o que eu quero. Vem logo, vem logo, vem logo. Pronto, é só cortar o projeto. Vou encantar aqui com mais baixo. Repulsão. Aí galera, meus encantamentos de livro não estão dando certo. Eu quero encantar, eu quero logo, eu quero é, como é que é mesmo, meu looting. Meu looting, que eu quero conseguir um item. Item raro. A cabeça do item. Item. E com a cabeça do item sequer, então nós podemos fazer. Vamos tentar conseguir essas cabeças. Não, não, sem o looting mesmo. Eu não consegui looting. Não consegui looting. A minha espada. Não consegui. E ali no Nether tá um caos. Vocês já vão já saber porquê. Agora, ele vai voltar pra buscar uma coisa. Olha, nossa, pra ser secreta. Bugada. O que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer, galera? E aí, volta aqui. Não, seu lugar é aqui. Eu tenho algum item de ouro aqui bom. Esse aqui eu vou fundir, que vai dar um item de ouro novinho. Que vai dar um capacete de ouro novinho e vou encantá-lo. Não, eu não. E aí, eu vou fazer o item. Sobe e pega 4. Eu queria pelo menos encantar esse capacete. Pelo menos com um encantamento. É, parece que não vai dar. Vai ter que ser o capacete cru mesmo. Por que? Por causa que assim eu não me ataco. Ele vai pensar que eu sou um deles. Deles, mas eu vou. Andar aqui com. O baú e o arco. O arco e ele na rotibá. Rotibá por causa que caso eu quiser trocar. Trocar vai ser bem rapidinho. O que é que está passando o avião aqui? Perde cá. Solha. Gosto. Almanacar. Costas. Dependendo. Goal. Você! Vamos lá. 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 Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No. Vamos lá. 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 Vamos lá.